Já a Liga Feminina decorre no campo sintético do Dom Bosco, com a Adram a manter a liderança depois de uma vitória sobre Osaka por 3 bolas a 0. Segunda jornada da segunda volta do Campeonato de Futebol Feminino. Mais uma partida no sintético do Colégio Dom Bosco. Um jogo praticamente de sentido único com Adram, aqui a ter uma primeira oportunidade diante de Osaka. As pupilas de Von Werner, o jogador do CAI, da Liga de Elite, acabaram por vencer sem grandes dificuldades a sua adversária por 3 bolas a 0, produzindo um futebol ofensivo, no qual poderiam ter conseguido um resultado bem mais volumoso. Aqui um remato de fora da área, protagonizado por Sofia Pasto da Silva. Joga na defesa, várias vezes a acompanhar as suas colegas lá na frente. A guarda-redes de Osaka foi adiando. O primeiro golo da equipa da Associação Desportiva e Recreativa Académica de Macau surge aqui, através da número 8, Fong Yokwa, depois do passe de Oye Wengling. Já imagens da segunda parte. Novo lance ofensivo da equipa da Camisola Laranja, que aumenta a contagem, agora através de Oye Wengling, a passe de Fong Yokwa. As duas jogadoras que estiveram no lance do primeiro golo, também no aumento da contagem, para a formação de Von Werner, que manteve o pé no acelerador, defesa há dois tempos, Delei Simtenc. E nesta altura, na partida, já Rita Amorim, no lado esquerdo, ganharam um ressalto, propôs que não surgia mais um golo para Adrame. Remate de fora da área, de Sofia Silva. Grande penalidade. Tocou na bola com o braço. A defesa de Osaka. Quem marcou foi uma das outras referências da equipa Sara Fonseca. Nos restantes desafios da noite de sexta-feira, no Dom Bosco, o Sporting perdeu, por duas bolas a uma, com o Pao Peng, enquanto o Hong Fong ultrapassou o A-Sheng por 1-0. Na tabela classificativa, liderança para a Adrame, 21 pontos contra 19 de Pao Peng, 16 de Hong Fong e 12 do Sporting.